Beleza, galera? Hoje é dia 2 de abril de 2020. Faz tempo aqui no canal que não tratamos de assuntos relacionados ao esquerdismo, mas agora chegou a hora, tendo em vista algumas coisas que aconteceram de ontem para hoje. Primeiramente, deixar bem claro que eu não confio em quem professa a ideologia esquerdista. Isso porque todo esquerdista tem como modus operandi a mentira, seja ela voluntária, seja ela sem querer. Às vezes, a pessoa sem saber está divulgando inverdades. Isso pode acontecer e acontece. Então, eu já não confio. Hoje, logo de manhã, já recebi uma mensagem aqui no meu celular da conversa entre o presidiário, agora ex-presidiário, o Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, João Dória. Lula elogiando os prefeitos e governadores dos estados, atacando indiretamente o presidente Jair Bolsonaro e o governador do estado de São Paulo, João Dória, falando lá com o Lula o seguinte, falando assim, ó, a gente tem as nossas diferenças ideológicas e tudo mais, mas agora é o momento de união, vamos todos nos unir para vencermos esse coronavírus e tal, tal, tal. Esse monte de blá, blá, blá que ele já está cansado de falar. Logo na sequência, recebi um vídeo do tal do João Dória no carnaval lotado de gente dançando ali. Então, hipócrita no mínimo, para ficar barato. Inclusive, ele está sempre reunido aí com um monte de gente também, sendo hipócrita, como é muito bem a cara dele. Mas, o que acontece é o seguinte, teve essa primeira situação aí, que é bom a gente entender algumas coisas. Primeiro, que o espectro político de esquerda, ele vai lá da extrema esquerda até o centro. E se você for ver, tem níveis nessa linha aqui. E o social-democrata como João Dória, ele está mais próximo do centro do que lá da extrema esquerda. Porém, ele ainda está no espectro esquerdista aqui. Lula está mais lá, próximo à extremidade. Então, você tem aqui a linha, mas eles estão do mesmo lado. E agora, eles estão se unindo para atacar o inimigo comum, que seria o Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro dado importante. Agora, um outro dado importante para você ver como eles agem. Saiu uma reportagem aqui mostrando que na Coreia do Norte... Cadê? Coreia do Norte diz não ter casos de Covid-19. Aqui nós temos que analisar sobre dois aspectos. Primeiro, se eles estão falando mentira ou se eles estão falando a verdade. As duas possibilidades são cabíveis. Por quê? Porque eles podem não ter sido contaminados, tendo em vista que é o país mais fechado do mundo. É comunista, todo mundo sabe. Então, para você entrar lá ou você sair, é uma dificuldade tremenda. Então, pode ser realmente que eles fecharam tudo e o vírus não entrou. Porém, é difícil de você acreditar nisso, tendo em vista que eles fazem divisa com a China no Norte e com a Coreia do Sul no Sul. E ambos tiveram casos. Então, é meio esquisito que eles ali naquela região não tenham. Alguns dissidentes dizem que o governo comunista lá está ocultando a epidemia de coronavírus lá na região. Isso também pode estar acontecendo. Mas o que interessa para nós é que nós estamos passando por uma campanha terrível de desinformação. Por quê? Estão todos querendo mostrar que quanto mais Estado, melhor. E eles vão colocando países de ideologia esquerdista mostrando como se fossem uns exemplos a serem seguidos. Recentemente, divulgaram mentira, depois foi comprovado, que Cuba já estava a um passo de descobrir a vacina para o coronavírus. Depois descobriu que era mentira, mas a primeira reportagem já tinha feito um escarcel. Agora, eles mostram que a Coreia do Norte comunista não tem caso nenhum. Então, as pessoas olham já lá com bons olhos. Falam, nossa, o mundo inteiro está contaminado, menos lá. Deve ter alguma coisa boa lá também. E, por fim, essa reportagem aqui do governo da Argentina. A Argentina, a gente tem que aprender com o novo governo da Argentina. Aprender como não fazer as coisas. Tá lá, saiu no G1 aqui. Governo da Argentina impede demissões, dá desconto em contribuição e complementará salários. Ou seja, você lê uma reportagem dessa, você vai falar assim, nossa, a Argentina é 10. Olha o que eles estão fazendo. O governo dizendo que vai complementar o salário, dá desconto em contribuições e impede demissões. Olha que maravilha. Mas o que eles não te falam é que isso aqui, sabe o que vai resultar? Num caos total na Argentina. Isso aí é simples de ver. Você passou o olho aqui, você vai saber que isso aqui não vai dar certo. Por quê? O Estado, meu camarada, ele não gera dinheiro. O Estado, ele se alimenta de quem gera dinheiro. Sejam as pessoas que pagam seus impostos, sejam os empresários que contratam pessoas e assim por diante. Então, ele vive desse dinheiro. O Estado, ele é um parasita. Ele não gera por si só dinheiro. Órgão público nenhum gera dinheiro. Ele pega de quem gera e distribui. E o que vai acontecer na Argentina quando ela impede as demissões? Vai acontecer um desastre. Por quê? Porque esses empresários que estão impossibilitados de demitir vão fatalmente quebrar. Então, a demissão vai ocorrer de uma forma ou de outra. E você vai ter o empresário quebrado. E o empresário quebrado vai ter que ser socorrido por quem? Pelo Estado. Então, o Estado fazendo isso, ele aumenta mais o seu poder e ele coloca mais pessoas precisando das migalhas do Estado. Olha isso. Olha o que eles estão fazendo ali. Mais ou menos o que tentaram fazer aqui no Brasil com esse monte de assistência governamental. Olha a diferença. Jair Bolsonaro, ele ditou uma medida provisória autorizando a redução dos salários em 70%. Então, é muito melhor você ter o seu salário reduzido do que você perder o salário, cacete. Ou você perde o seu salário e o empresário também quebra. Então, vai estar todo mundo na pior. Então, ele deu essa flexibilizada aqui com relação aos trabalhos. Excelente. E ele está sempre com aquele discurso. Se o país parar todo, vai quebrar. É um dos únicos presidentes do mundo que está falando isso aí. E o socialista argentino, Alberto Fernandes, acha que não. Vamos segurar aqui. Vamos aproveitar esse momento para ganhar poder. É o que a gente fala. Todo governo autoritário, ditatorial, por assim dizer, como todos os de linha esquerdista, eles vão adorar um desastre, um caos. Eles precisam disso. Porque nessa brincadeira, eles aumentam o poder do Estado, eles aumentam os tentáculos do Estado, e eles diminuem a liberdade do povo. Olha como que está um movimento gigante no mundo das pessoas autorizando perder a sua liberdade, às vezes até a liberdade de auferir renda, e passando essa responsabilidade, essa liberdade dela para o Estado, esperando que o Estado resolva todos os problemas. O que vai acontecer? Estado grande, população sem liberdade e sendo oprimida pelo Estado. Depois, para você reverter isso aí, dá trabalho. Então, vamos observar a Argentina, o caos que vai virar, provavelmente ali vai logo em breve ser uma Venezuela, e está aí, está nessa pegada aí. Vamos continuar acompanhando as notícias, mas o recado eu deixo. Cuidado. Cuidado com mentalidades à esquerda, porque seu modo desoperante é a mentira. Um forte abraço.